Ainda muito novos, nós nos deparamos com a difícil missão de escolher a profissão que a gente vai seguir pro resto das nossas vidas. E, obviamente, na prática, não é bem assim que acontece. Cada vez mais tem crescido o número de pessoas que procuram migrar de profissão. E, quando isso se junta com a vontade de ir pro exterior, vale a pena saber quais profissões podem te dar mais chances de conseguir um trabalho. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Zetiminhaque, eu estou aqui com o Alex. E, no vídeo de hoje, vamos solicitar aí profissões que vocês conseguem emprego facilmente fora do Brasil. E já começamos com uma que não consegue, que é professor de português. É verdade, ué. Ainda mais que os gringos pensam que no Brasil a gente fala espanhol, né? Um estudo da FGV Social, publicado em 2021, mostrou que 47% dos jovens brasileiros entre 15 e 29 anos pensam em sair do Brasil em busca de uma qualidade de vida melhor. Pensando nisso, é uma boa estratégia ficar de olho nas profissões que vão te fazer encontrar um emprego bem rápido. Tem profissão nessa lista que você tem chance de conseguir emprego até mesmo antes de sair do Brasil, mano. Caraca, que é o melhor cenário possível. Eu acho que é realmente o melhor cenário possível, mas também é bom passar um perrenguezinho, mano. Cara, é uma parada aqui que eu estava falando com um amigo meu aqui, ó. É o paradoxo do filho do rico. Porque, por exemplo, o cara nasce pobre. A vontade dele é ser rico. Aí ele vai lá, consegue ficar rico. Tem um filho, só que o filho dele nasceu do jardim berço de ouro, porque o cara está rico. E aí o filho dele não vai conseguir, tipo, trabalhar, tá ligado? Aí o filho dele vai ficar o quê? Vai ficar pobre. É, o filho dele vai fazer uma coisa que o pai não consegue, que é gastar o dinheiro dele. Exatamente. Tem que ter perrengue mesmo. Mas só mais uma coisa que a gente já falou em outro vídeo e que também pode te ajudar aí se você quiser sair do país. Quando você decide ir morar e trabalhar no exterior, é preciso ter em mente qual é o seu perfil. Porque, meu amigo, existem alguns. Tipo, você pode ser aquele que é apaixonado pela sua carreira e só quer trabalhar se for nela. E, dependendo do seu trabalho, isso pode tornar o processo mais difícil. Você pode também ter o sonho aí de morar num país X qualquer e não importa qual a profissão que você vai trabalhar naquele país. E tem ainda a categoria de pessoas que não estão satisfeitas aí na profissão e estão procurando a melhor oportunidade para migrar de carreira. Eu era um desses aí, mano. Qualquer trabalho é trabalho, mano. Tipo, fora do Brasil, mano, chegava a oportunidade aqui, mano, e agarrava essa parada aí já, velho. Um dos meus primeiros empregos aí, mano, inclusive, cara, eu trabalhava de design gráfico, fazendo logo, Photoshop, essas paradinhas aí, cara. O cara me pagava só com lanche e Coca-Cola, velho. Era um amigo do meu pai aí, mano. Safado, salafraio. E escravidão, pô. Eu trabalhava lá, tipo, cara, eu lembro que eu trabalhei um mês pra ele, mano. E esperando o salário, o cara me pagava o quê? Lanchinho e Coca-Cola, velho. Isso aí a conta nem fecha, né? Porque você trabalha pra pessoa, você fica com fome. E aí, de repente, o seu pagamento é a comida pra matar a fome? Mas, pô, se eu estivesse dormindo, eu não tava com fome, pô. Eu tava trabalhando pra você. Exatamente. E falando sobre as profissões, existem profissões que estão em alta em algum país, por exemplo, mas que é só um cenário temporário. E tem também aquelas profissões que estão em alto no mundo todo, por causa de alguma mudança importante aí na sociedade. Nessa categoria entram, por exemplo, as profissões da área de tecnologia. Nenhum negócio, por menor que seja, não depende de pelo menos um pouco de tecnologia. E em empresas grandes, multinacionais ou globais, essa dependência é maior ainda. Fora a infinidade de aplicativos e serviços que a gente usa todos os dias. Por causa disso, os empregos na área de tecnologia tendem a continuar em alta por muito tempo no mundo inteiro, cara. Só nos Estados Unidos, um dos destinos preferidos dos imigrantes brasileiros, 13 dos 25 empregos com melhor salário médio são da área de tecnologia, cara. E isso aí se repete no mundo inteiro. Então, se você é da área da tecnologia, e se você também tem o inglês em dia ou o idioma do país que você quer ir, você já tá com a faca e o queijo na mão pra conseguir um emprego no exterior. E se você não é da área, tá desempregado ou pensa em mudar de profissão e garantir altos salários no Brasil ou no exterior, meu amigo, você precisa conhecer imediatamente a Tribe. A Tribe é uma escola de tecnologia onde você pode fazer um curso de desenvolvimento web em aproximadamente 12 meses e com 1.500 horas de conteúdo. Caraca, 1.500 horas é muita coisa, velho. Coisa pra caramba, né? E ainda por cima com aros online e ao vivo de segunda a sexta no horário das 14h às 20h. Você vai ficar preparado para um monte de profissão da tecnologia, que é uma área com muita vaga, justamente aí porque faltam profissionais qualificados. E além disso, a Tribe tem parceria com mais de 400 empresas que procuram contratar os alunos formados no curso. Mas a melhor parte é que a Tribe também tem uma modalidade de pagamento em que você só paga o curso quando estiver trabalhando e faturando a partir de 3 mil reais por mês. Caraca, isso aqui é genial, mano. E aí você me pergunta, mas se eu perder o emprego antes de terminar de pagar? Nesse caso, você para de pagar e só volta a pagar quando conseguir outro emprego com a mesma faixa de salário. Então, amigo, vale muito a pena. Desenvolvedor web é certeiro que você vai encontrar muita vaga no Brasil e no mundo inteiro. E lógico, quando você é desenvolvedor, você nem precisa necessariamente sair do Brasil. Você pode trabalhar remoto. Eu sou de muita gente aí, eu trabalho online, cara. E tem também aqueles que trabalham como desenvolvedores remotamente e vão morar em países paradisíacos como nomads digitais. Que é o que tem demais aqui em Vale, mano. Então, se você quiser saber tudo sobre o curso da Tribe, clica aqui no link abaixo na descrição e já começa agora a se preparar. Obrigado, Tribe, por atracinar esse vídeo. Além das profissões ligadas à tecnologia, outras profissões que você consegue emprego com facilidade no exterior são no setor de restaurantes, turismo e hotelaria. Claro que para essas profissões você vai precisar procurar por cidades turísticas. Ou então cidades também que estão crescendo bastante para ter mais facilidade. E uma coisa muito interessante é que cidades que já estão recebendo imigrantes costumam ter muitas vagas no setor de restaurantes. E isso acontece porque com imigrantes de várias nacionalidades, começam a se formar comunidades desses países. E logo o pessoal quer um restaurante com a culinária do país de origem de cada imigrante. Ou seja, tem muito restaurante brasileiro tipo em Londres, lotado. Nova York também. E uma outra dica aqui também, aqui para você conseguir esses empregos, cara, você tem que ter inglês para ontem. Tem que ter inglês, mano. Só no ramo de restaurantes tem um monte de profissão também. Desde as profissões aí que tem na cozinha, como chefe e cozinheiro, auxiliar de cozinha, até as de atendimento, tipo delivery e outras paradas também. Outras profissões que tem muitas vagas, principalmente em países com maior expectativa de vida, são a enfermagem e profissões de cuidador. Para a enfermagem você vai precisar descobrir como funciona o processo de validação de diploma no país que você vai. E para cuidador, varia também em cada país. Tem país que você vai precisar de curso ou apresentar uma certificação. Mas países onde a falta de profissionais é muito grande, até pessoas sem experiência conseguem vaga. Desde que tem um perfil aí para isso. Muito parecida com a profissão do cuidador e que também tem muita vaga, é a profissão de babá. Lá nos Estados Unidos, é normal um casal contratar uma babá por uma noite através de uma agência. Por exemplo, os caras querem sair para jantar, o casal quer sair para uma festa, sei lá, alguma coisa assim, mano. O cara vai lá e contrata uma babá para aquela noite. E nesses casos, a babá é paga por hora de trabalho. Uma parada aqui que a galera não está acostumada no Brasil, é que no Brasil a gente tem a faxineira, né? Tipo, a empregada doméstica. Cara, a minha namorada Eda, mano, quando ela foi para o Brasil e viu isso aí, ela falou Caraca, mano, nunca vi isso na minha vida. Tipo, nenhuma faxineira que vai lá, uma horinha lá e vai embora. Cara, é uma faxineira que, tipo, normalmente a mulher fica o dia inteiro na sua casa. Vai cinco vezes aí na semana. É amiga aí da galera da tua família, tá ligado? As profissões no ramo da construção civil também contratam muito e é razoavelmente fácil de conseguir emprego nessas profissões em alguns países. Nessas também tem que ter o perfil para o trabalho e para alguns cargos se você vai precisar já de alguma experiência. Carpinteiro, soldador, encanador, pedreiro são alguns exemplos do setor da construção civil que contratam nos Estados Unidos e na Europa. Pô, esse aí é esquema mesmo, cara. Se você tem um conhecimento ali, sabe aplicar um porcelanato bem, se você é bom nessa parada, é melhor sair do Brasil porque você vai ser mais bem valorizado. Cara, nos Estados Unidos é uma parada que você não acredita no preço, mano. Eu estava conversando com um cara lá, um bazinho lá, um americano mesmo, um bazinho lá na Califórnia, mano. O cara é instalador de ar-condicionado, tá ligado? Tipo, instala lá, chega lá, instala cinco ar-condicionado lá, fez o trabalho dele, vai embora em um dia. Mano, o cara ganha cinco mil dólares por instalação, mano. Que isso, cara, é muita grana, hein? O cara ganha, eu instalei, tipo, ele falou aqui, ó, trabalhei quatro, cinco horas ali hoje, fui com a minha equipe lá de duas, três pessoas ali, instalei o ar-condicionado ali no cara lá, cinco mil dólares garantido em um dia. É só você aprender inglês e ter aqui uma mente milionária, cara. Eu estou assistindo aqui, eu recomendo de novo aqui, ó, leia o livro Segredos da Mente Milionária. Outra profissão que, curiosamente, tem falta de profissionais nos Estados Unidos, Canadá e em vários outros países da Europa é a de caminhoneiro. Muitas vagas surgiram por causa do hábito de fazer compras online, que aumentou demais nos últimos anos no mundo inteiro. Olha, uma coisa leva a outra, novos problemas trazem novas soluções. Aí tem toda uma logística envolvida. Por exemplo, se a gente antigamente só comprava livros indo a uma livraria, hoje tem uma possibilidade de você comprar um livro com um clique e ele chegar, às vezes, no mesmo dia na sua casa, cara. Foi o que aconteceu comigo aqui, ó, com a creatina, mano. Chegou em uma hora na minha casa, velho. E também, outra parada que paga muito bem, cara. Eu conheci um Uber lá nos Estados Unidos, que o sonho dele era virar caminhoneiro nos Estados Unidos. E, tipo, cara, ele estava me falando quanto que pagava, os benefícios e, cara, tipo, o cara ganhava uma grana legal, velho. E eu imagino que se está faltando, é porque, lógico, não é uma profissão fácil, porque o americano e o europeu não querem fazer. Mas, pô, para o brasileiro, e mais se for um brasileiro caminhoneiro, que faz a mesma coisa que para ganhar muito menos, pô, vale muito a pena. Vale muito a pena, exatamente, mano. Bom, a lista de profissões aqui ia ficar grande se a gente falasse de país por país. Mas considera uma coisa quando você estiver pensando em sair do Brasil. O que gera a economia do país que eu quero ir? Ou até mesmo do Estado para onde pretendo ir? Países continentais, como Estados Unidos, tem diversos setores que compõem a economia. Se você quiser trabalhar na agricultura, por exemplo, vai precisar ir para um dos estados dos Estados Unidos que tem agricultura forte. E o mesmo vale para outras áreas como turismo e indústrias tecnológicas. Mas o mais importante aqui, ó, que eu estou falando para você, aprenda inglês. Cara, inglês é o mais importante aqui da tua vida. Mas aqui, meus amigos, são algumas profissões em que você vai se dar bem lá fora do Brasil. Então, contrate o like aí, contrate o inscreva e até mais, rapaz. Até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri